Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje aqui a gente vai fazer geléia de acerola. Ó, a mulher chegou, ó, toda produzida, ó. Chegou aqui pra fazer, ó, a geléia de acerola. É ela que vai fazer hoje aqui. A gente colocou aqui 2 litros de acerola, ó pessoal, a gente vai colocar meio saco de açúcar, cristal, qualquer açúcar que você tiver em casa. A gente não vai colocar água, com o próprio líquido dela mesmo que vai soltar, que vai ser a geléia. E ela vai mostrar praça praça aí pra vocês. Aí pessoal, a gente tirou, deixou esfriar. Agora a gente vai bater um pouco no liquidificador e depois a gente vai vir passar na peneira. Foi menos de um minuto, não foi minha mãe? Foi. Aí agora ela tá aqui, depois vai levar de novo pra o fogo com açúcar. É, ó, tá bem grossinho, ó. E se você quiser também fazer também, pra fazer polpa também, é o mesmo processo, ó. Vocês podem fazer, colocar numa vasilha plástica e levar no freezer de vocês e utilizar aí 6, 4 meses aí de boa. Mas no meu caso aqui que eu vou fazer a geléia, né, aí mostrando pra vocês, ó. Processo sem água nenhuma, só a polpa mesmo. Como eu já falei pra vocês, usando o líquido da acerola. A gente não colocou água. E vocês vão ver aí, como eu já falei pra vocês, o resultado final. Aí, meus amores, vai ser 3 copos de açúcar de 150 ml. No caso aqui é um copo de extrato de tomate. Aí depois a gente vai fazer a conta e botar... Aí, ó. A gente utilizou 2 litros de acerola. Como eu já expliquei pra vocês, não utilizou água. Só foi o líquido da própria acerola mesmo. Aí, meus amores, foi 2 copos e meio de açúcar. O copo foi de extrato de tomate, que foi de 150 ml. Então, vai lá o quê? 250 ml de açúcar. Mas como açúcar não é líquido, né? Então, depois eu vou botar lá na descrição e vocês vão pegar a receitinha certinha. Ó, como ficou, ó. Vou botar pra vocês aí, ó. Como ficou a textura. Ó. Como eu falei pra vocês, foi 2 copos e meio de açúcar. Tá um cheiro maravilhoso. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto